Não, não, não. Meu tia! Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Que desistente aí. Quem é a princesa mais linda do papai? Quer o que? Beijo, beijão, quebra-copos ou... Um beijo. Não, não tem beijo. Um brinquedo. Tem, brinquedo tem. Qual é a brincadeira que nós vamos brincar? Todas. Nós tem que pentear meu cabelo. Então quer um beliscão? Não, beliscão não. Ele que começou brincando. É ela que começou. Não, foi o senhor. Foi ela. Foi ele, foi ele, foi ele. Ele. Foi ele. Foi ela. Foi ele. É ela que tava penteando meu cabelo. Nós foi. E eu penteando dela. E ele brigou comigo. É ela brigou comigo, me deu um beliscão. Ela quer brincar de que? Ela quer brincar de que? Qual é a brincadeira preferida dela? Todas. Qual todas? Esconde. Esconde. Qual é a brincadeira preferida? Esconde esconde. Esconde esconde. Quem é essa princesa linda do papai? É o caldo dos dois. Hein? O caldo dos dois. Esconde esconde. E ela vai pintar meu cabelo. Pintar meu cabelo. Essa cabeleireira já Ela disse que eu ia ficar bonito Pra pentear o cabelo Qual pente o senhor tá falando? Ela escondeu o pente agora Acabou de esconder o pente Eu não escondi Escondeu Essa menina pronta comigo Ela me faz de bobo Ela me enrola Quando ela diz assim Eu tenho uma ideia Eu já estico com medo Das ideias dela Eu sei que essas ideias Vão me fazer correr E eu vou me cansar Eu tenho medo Dessas ideias dela Eu tive uma ideia Qual foi a ideia? Brincade Esconde, esconde Esconde Gordo, brincade Esconde, esconde Que esse pai dela Era da menina Eita Tem uma zoada aqui Tem uma zoada De uma caixa Pé de casa Que tá dando calo no ouvido Por isso que ela tá tapando Meus ouvidos Ó Ó Ó Ó Ó Ó Meu Deus do céu Ela me aprontou Ela tá me segurando Ela tá me segurando Esse aí eu acho que não quer brincar comigo não Vamos brincar? Do quê? Quem é essa menina aqui? Hein? Quem é? Quem é essa menina? Hein? Diz tchau Não! Não! Não!